Estou aqui com o Luiz Fernando, foi o primeiro a sair aqui na Zona Mista, ele que vai falar com a Sagres depois dessa noite maravilhosa, né Fernandes? Estava falando aqui que estrela! O Luiz Soares, ninguém quer saber de Luiz Soares, quer saber de Luiz Fernando! É sim, eu fico muito feliz, né, nessa noite, poder estar marcando dois gols no Serra Dourada, ontem eu fui muito feliz e poder ajudar o Atlético a estar fazendo história na Copa Sul-Americana É uma gratidão, uma gratificação muito enorme, assim, que às vezes eu fico sem palavras de palavra, porque estou muito feliz, porque esse clube merece Se você pudesse definir essa noite com uma palavra, qual seria? Ai, eu acho que espetacular, uma coisa assim, foi uma noite, que é uma noite que eu mais pedi adeus, mas no final eu quero saber de ser meu esposo, mas mesmo assim não vai deixar de ser uma noite especial pra mim, não Como é que foi aquele lance ali da expulsão? Ah, os caras já estavam falando já muito, já, o juiz também, falando que ia bater, que ia quebrar a perna e tal, e aí quando o cara bateu, eu fui meio que virar aqui, aí meio que pegou Mas eu acho que nem pegou na cara, mas o juiz já veio seco já pra me expulsar, não foi nem olhar o VAR, mas agora esfriou a cabeça, né, porque ficar de fora do primeiro jogo da sempre final é muito duro Mas meus companheiros vão estar lá e eu vou estar na torcida por eles Luiz, demorou um pouquinho pra você marcar o seu primeiro gol nesse seu retorno, mas já marcou em jogo importante e logo depois foram três Sim, demorei, tava me cobrando bastante, minha esposa, minha filha, minha filha tinha nasci, nunca tinha feito um gol e lá no Uruguai eu pude fazer, hoje eu pude fazer dois Então tô muito feliz que seja esses três aí que pode ser multiplicado, que possa vir muito mais Luiz, a gente tava comentando ali que você teve um repertório grande, né, seu gol no Uruguai foi de cabeça, no primeiro tempo de esquerda e no segundo tempo de perna direita, que repertório é esse? É esse aí, a gente treina bastante com o professor Joelto, professor Jorginho, finalização de direita, esquerda, de cabeceio e graças a Deus hoje eu fui feliz em poder marcar dois gols com a perna direita e com a esquerda Você imaginava ter uma noite tão especial numa competição tão importante? Acho que a gente não imagina, mas a gente sempre mentaliza coisas boas do jogo, de poder estar marcando, de poder estar ajudando, fazendo as áreas de assistência e graças a Deus hoje eu fui presenteado com dois gols, tô muito feliz Só pra terminar com você, que você quer ir embora comemorar, você sabe o tamanho desse feito que vocês estão fazendo pelo Atlético, uma classificação inédita pra semifinal da Sul-Americana? Às vezes a gente, para pra pensar, muitas pessoas não acreditavam, né, a gente tá acreditando muito, a gente tá muito feliz de estar fazendo história e vamos continuar fazendo história, se Deus quiser Valeu Luiz Fernanda, aproveitando aqui e pegando o Baralhas, porque o Baralhas veio encher o saco do Luiz Fernanda aqui e você também deixou o seu, né Baralhas? Ah, às vezes a gente consegue tirar o coelho da cartola, né, brincadeiras à parte, mas feliz, feliz pela classificação, pelo momento que o clube tá vivendo E creio que a gente vai sair dessa situação no Brasileiro, então é um momento de orgulho pra gente, pra nós, pelas participações na Copa, que estamos indo muito bem Então acho que é um momento de felicidade nosso O Baralhas, você é volante, mas a gente acompanha no treino, que você gosta bastante, chegar, chutar de fora da área É uma jogada que você treina, você apareceu hoje ali como elemento surpresa? Sim, é, fico muito feliz, é, eu fiz minha base inteira de segundo volante, então quando eu subi profissional nituano eu fiz, é, aí eu comecei no profissional de primeiro volante É, fico feliz ali de conseguir fazer as duas, é, tem essa característica de também conseguir chegar, é, pisar dentro da área, então fui muito feliz ali no lance de um passe do churinho Num contra-ataque que a nossa equipe armou, então fui muito feliz ali pelo momento O que é que significa pra você essa classificação pra semifinal da Sul-Americana? Vocês estão fazendo história Sim, é, como eu falei, acho que não só pra mim, né, acho que pra todos, é um momento de orgulho, é, é, muito feliz É, queria também falar, né, que o aniversário da minha mãe foi ontem, então queria dedicar pra ela esse gol, né, é, não comentei nada com ela, né, mas estou muito feliz por ter feito esse gol e queria dedicar pra ela Pra não criar pressão também, uma expectativa sobre você, né, Baralhas? Imagina, tá louco, imagina, eu falo, mano, fazer um gol e não faço, ela me apanha em casa quando chegar lá em Butucatu Qual que é o nome da sua mãe? Luciana, Luciana Baralhas Ô, Baralhas, quando você chegou aqui no Atlético, você vinha do Ituano e às vezes muita gente não acreditava no seu futebol Você teve um pouco de dificuldade no início, né, e agora você, pra muita gente, inclusive pra mim, é titular absoluto nesse time do Atlético O que é que tá representando pra você esse momento? É, sim, quando eu cheguei, é, tive um pouco de dificuldade, mas, é, não desisti, isso eu acho que foi um fundamental, não desisti, continuei trabalhando Sabia que a minha hora ia chegar, então eu tô muito feliz pelo momento que estou vivendo também É, e felicidade, é, ou, ou, a palavra que eu posso te, te definir o momento agora é felicidade Baralhas, eu comentei esses dias que você é o cara, um dos caras mais felizes que eu já conheci, junto com o Léo Pereira Você chega ali no treino, passa pela gente, sorri, dá bom dia, a gente vê que você tá feliz jogando no Atlético, a minha impressão foi correta? É, eu sou feliz, sou uma pessoa alegre, gosto de contagiar o ambiente nosso, gosto, eu brinco com todo mundo O cara pode tá bravo, mas eu vou lá e brinco, eu não tô nem aí, então, sou uma pessoa muito alegre Pra terminar com você, dá pra sonhar com o título da Sul-Americana? É, creio que a gente tá fazendo história, né, mas temos que ir um passo de cada vez Sabemos da dificuldade que é, não é fácil, mas quem sabe, né, tudo pode